Vamos cantar de jabucá Você merece também uma canção Porque o passado glorioso Que ainda vibra em nosso coração E nesta terra praiana Em São Paulo e no interior Tu foste sempre o primeiro Que nos cobriu de homem de valor O rubro amarelo has de vencer Tu já vacuara, jamais há de morrer Por tuas glórias com emoção Hoje brindamos com amor esta canção Rubro amarelo sempre estarás Em nossa alma, em nosso coração Leandro Macuco, vamos lutar Que em nossa história será sempre campeão Vamos cantar de jabucá Você merece também uma canção Porque o passado glorioso Que ainda vibra em nosso coração E nesta terra praiana Em São Paulo e no interior Tu foste sempre o primeiro Que nos cobriu de homem de valor O rubro amarelo has de vencer Tu já vacuara, jamais há de morrer Por tuas glórias com emoção Hoje brindamos com amor esta canção O rubro amarelo, sempre estarás Em nossa alma, em nosso coração Leandro Macuco, vamos lutar Que em nossa história será sempre campeão Que em nossa história será sempre campeão